É o único idoso do mundo. Como ofender duas pessoas na piadação. Foda, né, cara? É foda. Zeca é maravilhoso, Zeca é um nerd de ancião. É incrível, é incrível, é incrível. Show de bola. E infância? A minha infância... Tibas, tiba, como é que eu posso chamar? O que você quiser. Normalmente me chamam... É o Bob Marley. Eu fui criado em Carpina, velho. Meu pai casou com a manhã, né, obviamente. Não, né, obviamente. Até que meu pai é gay. Mas meu pai casou com a manhã, teve dois filhos, aí ele se encontrou... Gente, eu sorri, desculpa, gente, eu sorri, não é pelo fato gay. É porque, assim, ele já me contou essa história. É gay mesmo. E, gente, vocês sabem a nossa coisa aqui. Chupa bilola. Eu não sei se ele tá vendo. Beijo, meu pai. Eu amo meu pai, meu pai é massa. Tranquilo. E, tipo, ele... Você sabe, parou de manhã, só que a gente preferiu ficar com manhã. Tipo, foi mais... Pode chegar mais ontem, sim. Às vezes a gente preferiu ficar com manhã, porque foi mais... Foi melhor, assim, pra gente no começo. Aí, quando a gente... Eu falo a gente, eu e minha irmã, né? Quando a gente deu... Com oito anos, eu vim pra Recife. Aí, ele me criou, a gente começou a estudar aqui. Aí, foi tudo muito tranquilo. Eu sempre tive muito de tudo, assim. Sabe? Que bom. Só não tinha muito a atenção, porque ele tinha que trabalhar e estudar. Mas, de resto, eu não posso falar, ah, não, eu tive um... Ah, não. A comédia, a comédia, ela vem pra você de alguma forma. Ou você tem uma vida... Eu tenho essa teoria. Ou você tem uma vida muito tranquila, ao ponto de você se sentir à vontade pra fazer uma comédia. Ou você teve uma vida muito difícil, ao ponto de você usar a comédia como defesa. É assim, acho que é assim que... Por isso que a maioria dos comediantes é tudo meio perturbado da cabeça. Porque é uma forma de você ser aceito pelas suas diferenças. Entendo. Tá ligado? Pelo fato do meu pai ser gay, eu sofro muito burro no meu prédio. Muito, muito. De eu apanhar mesmo, assim. Eu apanhava valendo. Putz. Muito, muito. A galera inventava história de mim. E a comédia me fez ter respeito. Eu comecei a ter respeito porque eu era engraçado. E isso meio que virou parte da minha característica. Então, a infância foi onde eu comecei a me ver engraçado. Não que eu seja engraçado. Mas eu me sentia engraçado. Tipo, pô, vou fazer a galera rir. Eu tenho obrigação de fazer a galera rir. Porque se a galera tá rindo, se eu tô me zoando, ninguém vai rir de mim. Entendo. Ninguém vai me zoar. Entendo. Vou rir pelos motivos que eu vou colocar em troca. Nosso...